Oi, amor! Tudo bem? Bom, já consegui passar na farmácia, na loja de material de construção para pegar as máscaras, na farmácia para pegar as luvas que a gente tinha encomendado. E a nossa compra que a gente fez aqui no mercado, pelo Drive, já cheguei, estava tudo separadinho. Foi só pegar, pagar e ir embora. Foi bem rápido, foi bem fácil. Tinha alguns produtos que não tinham, eles tinham separado alguns similares para ver se eu queria ou não. Então eles não empurraram nenhum produto no lugar do outro. Foram bem honestos quanto ao que tinha e ao que não tinha. E deu tudo certo. A cidade está vazia, alguns comércios estão abertos, Estrela do Mar está aberto, tem algumas... materiais de construção está aberto. Algumas pessoas andando pela rua. Mas em distâncias bem consideráveis umas das outras, está tudo tranquilo. Pouca gente de máscara, viu? Bem pouca gente de máscara.